Bom dia, bom dia pessoal! Salve, salve a galerinha! Pra quem não me conhece, meu nome é Jair José Pereira Eu moro na cidade de Lozano, na Suíça E tenho por profissão caminhoneiro Trabalhei 25 anos com caminhão, ônibus, tudo que é coisarada toda No Brasil fazia vídeos por entretimento pra mim Por lazer, por guardar vídeo dos lugares que eu passava E de repente o pessoal começou a gostar dos vídeos Comecei a fazer vídeo, vídeo, vídeo E acabou virando um canal aí bem público aí pra galera do Brasil Hoje, no momento, estou parado, né? Tô dando um tempo aí no caminhão Mas futuramente, quem sabe eu volte aí, né? Futura Deus pertence Mas como conhecimento a gente nunca esquece Guarda pra sempre, sempre é bom a gente guardar vários conhecimentos Então se você é caminhoneiro velho, antigo, já cheio de malandragem Nem assiste esse vídeo, pare já, deixa pra lá Ou assiste e ajude aí nos comentários Com alguma coisa que você sabe Que vai ajudar outros a ser útil Eu recebo muitas mensagens, pedido aí De gente pedindo ajuda pra mim Passar um pouco das experiências que eu vivi na estrada E já fazia isso anteriormente Só que fazia de uma forma diferente dentro do caminhão Mas é o cenário apenas que mudou Estou na minha casa, esse aqui é meu cantinho Onde eu faço minhas brincadeiras, meus vídeos Tem minha placa aqui de 100 mil inscritos do YouTube Chique, né? E aqui é o meu lazer É um cantinho bar Tem as fotos do meu caminhão Tem umas decoraçãozinhas aí Só pra enfeitar legalzinho aqui o cantinho Bom galera, então se você é caminhoneiro iniciante Ou tá começando agora Ou conseguiu uma oportunidade recente aí numa empresa E não tem muita experiência em viagens longas Viagens de longo trecho Viagens em lugares diferentes É interessante às vezes a gente receber alguma informação De quem já teve esse período No caso eu Bom, como todos sabem Hoje em dia é muito difícil você achar um posto legal Pra estacionar de graça, né? Na faixa que nem diz, no 0800 E requer muita perícia Muito estudo em cima disso Porque normalmente quando você chega nas grandes capitais Vou citar algumas, por exemplo Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre E várias outras capitais aí Brasília, etc Pra fazer uma entrega, uma descarga É uma luta É um desafio Porque é muito complicado Principalmente se tratando às vezes de caminhão grande De grande porte Um bitrem, um rodotrem Ou até mesmo uma carreta normal LS Que é aquela carreta padrão Três eixos que todo mundo vê por aí Chama-se carreta LS E isso requer então uma estratégia Uma estratégia pra você poder fazer essa entrega E não acabar perdendo muito tempo E se ferrando nesses lugares aí que são muito complicados Bom, eu usava a seguinte técnica Normalmente, às vezes Primeiro Sempre que você for fazer alguma entrega em alguma capital Procure manter um contato com o cliente Sempre vai haver o telefone, anota, alguma coisa Se você não tiver isso Peça pro seu gerenciador de carga Ou pro seu patrão Ou pro operador de logística Da empresa fazer esse contato Através desse contato Que é o primeiro passo Eu acho que você tem que ter Você vai poder fazer um análise Da entrega que você vai ter Ou seja, você vai pegar um carderninho E vai anotar Horário que abre o estabelecimento Horário que fecha o estabelecimento Horário de descarga Porque normalmente, às vezes Há empresas que Funcionam em um determinado horário Para descarga Por exemplo, bem cedinho Outras já descarregam mais à noite E durante o dia Atendimento a cliente Algumas outras coisas E você acaba ficando Esperando O tempo todo lá de fora Correndo risco de ser assaltado Às vezes até dormir lá na frente da empresa Por não ter esse conhecimento Então requer muito Você pegar e fazer esse contato com o cliente Aí então você fazendo o contato com o cliente Você vai ter a seguinte informação Você vai saber Olha, a gente descarrega caminhando das 7 Até às 9 horas A partir daí a gente não atende mais descarga Vai ser só no outro dia Ou senão a gente só descarrega Depois das 17 horas Até às 20 Ou a gente só descarrega de madrugada Ou descarrega à noite Você vai anotar essa informação Essa informação vai ser muito importante Para você Para você poder controlar a sua viagem Aí você sai segunda-feira de Curitiba Ou Rio Grande do Sul Santa Catarina Seja lá o que for Para fazer uma entrega em São Paulo E nesse determinado Durante o caminho Você vai poder fazer a dosagem De parada O horário que você vai chegar lá Mais ou menos Porque você vai ter Uma perspectiva De quanto tempo você vai levar E quanto você vai ter que esperar Se você fizer esse cálculo Por exemplo Você vai fazer um cálculo Você vai dizer Não, pô Eu vou chegar lá 10 horas da noite Não há, né? Daí eu vou dormir aonde? Eu vou parar aonde? 10 horas da noite? A entrega é lá No meio de um bairro Onde não tem posto Não tem nada Você vai ficar na rua A mercer Então o que acontece? Você faz esse prévio planejamento Liga Se informe com o cliente Horário certinho Horário de descarga É Tudo Se prepara Pergunte se vai precisar levar chapa Se tem gente para descarregar Se é com empilhadeira Se a carga é batida Pergunte Tudo as informações que você precisa Se tem alguém para desinlonar o caminhão Para ilonar o caminhão Tanto isso para carga Quanto para descarga Que eu estou falando Vale para os dois Então isso vai te ajudar demais Isso é muito importante Para você fazer uma viagem tranquila E não se estressar durante isso A gente tem muitos motoristas na estrada Que acabam se estressando Acabam se Perdendo até o emprego Às vezes Brigando com portaria Com conferente Por falta de informação Então há muitas empresas Que adotam o sistema de agendamento de carga Nem sempre funciona Mas pelo menos é uma esperança E tem gente que às vezes faz Essas viagens E chega em um determinado lugar O cara fala Não, só vai descargar segunda-feira Sexta-feira Comigo já aconteceu várias vezes isso Então chega um ponto Que você começa a fazer um certo planejamento Para ver se não é feriado Naquele estado Naquela cidade Ver se não tem Nenhum tipo de restrição Por caminhão Perguntar Se é fácil o acesso A caminhão grande Se tem como você fazer o retorno Lá dentro Se tem como A empresa Tem pátio Para você manobrar o caminhão Se é muito difícil Se entra carreta Se não entra Se tem balança Se não tem Todas essas informações É de grande importância Para você Poder fazer uma descarga Ou uma carga tranquila Hoje em dia Como está surgindo Muito caminhões grandes Tem empresas Que não estão adaptadas São empresas muito antigas Então há um grande Sofrimento Da parte do motorista Às vezes Para fazer uma descarga Lugares apertados Lugares é que Não entra o caminhão E acaba Às vezes dando Aquela grande confusão Então essas informações Às vezes Até ajuda a própria empresa Para você poder fazer Uma entrega tranquila Ou uma carga tranquila Informar a emissão de nota O quanto tempo demora Às vezes Nem sempre Você está carregado É sinal que você vai sair Muitas vezes Às vezes Você carrega Você fica dois Três dias Esperando nota Eu já carreguei Pelo menos Para Alcoa De Tubarão Santa Catarina Cheguei a ficar Quase uma semana Esperando nota Carga para dois Três clientes Uma antoeira de nota Conferência Perfil de alumínio Então É muito complicado Às vezes Nem sempre O fato de você carregar E estar pronto É sinal que você vai viajar E nem sempre Você acha que chega no cliente É sinal que você vai Descarregar imediatamente Porque Às vezes Tem muitas empresas Que são desorganizadas Chega lá Tem vários caminhões Não tem lugar Que comporta o caminhão Não tem lugar No depósito Tem que arrumar Depósito E ainda acaba fazendo O caminhão Como depósito Você fica ali parado Esperando até eles Arrumarem lugar Dentro da empresa Para poder descarregar O seu caminhão Voltando lá No início da conversa Esse pré 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 Essa pré informação Que você tem Vai te ajudar A controlar Para chegar no cliente Num determinado horário Exato Para você fazer Uma descarga Ou supostamente Chegar mais próximo Para não sofrer tanto De posse dessas informações Você pode Estabelecer Onde você vai parar Para dormir Por exemplo Você vai fazer Uma entrega em São Paulo Que o horário É 5 horas da manhã Horário para descarga Ou para carga Que seja Gente É impossível Você ficar próximo De São Paulo Depois de 5 6 horas da tarde Em qualquer posto Não tem vaga Em lugar nenhum Você não para São Paulo Salvador Você não acha Lugar nenhum Para você parar Porque é muito lotado E os postos Às vezes que você encontra Alguns raramente Cobram caro Você acaba tendo Que jantar Gastar Obter algumas informações Algumas coisas Que não vai dar certo Aí Você fica rodando Acaba tendo que parar Em lugares escuros Lugares De risco E acaba Às vezes Sendo assaltado Perdendo caminhão Perdendo a carga Alguma coisa Muito cuidado Também Com o que você fala Com o que Você está carregando É o tal do Boca aberta Chega em posto Ah estou levando A carga de cobre Estou levando Politileno Estou levando remédio Tecido E fica falando Para todo mundo Ah minha carga Vale não sei quantos milhões Isso é boca aberta Você não pode Nunca Jamais fala Para qualquer um Ah mas o cara é motorista Você vai saber Tem tanto motorista Tranqueiro Trabalhando para quadrilho De roubo de carga Então não passa informação O cara pergunta Ah que carga ainda é gelo Prego Fala assim É sucata Papelão Aparece de papelão Não tem que ninguém saber Que carga que você está carregando Apesar que às vezes Essas quadrilhas São tão organizadas Que as informações Muitas vezes Passam por De fiscais corruptos Policiais corruptos Não todos Evidente Mas como a corrupção Existe em todas as esferas Da humanidade De ir de uma igreja Até qualquer lugar Às vezes Essas informações Passam dessas pessoas Às vezes A informação passa Até de dentro Da própria empresa Conferente Que carregou o caminhão Alguma coisa Ou até um caminhão De eletrodoméstico De CD Que é quadrilha Já diz É quadrilha organizada Então eles tem Seus informantes E Dificilmente Vai acontecer De você Ter sigilo total Mas O quanto menos Você falar Sobre a sua carga Melhor ainda Partindo desse princípio De que você Está se sentindo Mais tranquilo Evite Evite paradas Em cidades Grande Próximo Arredores Porque Não é seguro Não é seguro São considerado Para todas as seguradoras Área de risco Que abrange um raio Ali de 50 km 40 km Nas proximidades De grandes cidades Que é chamada Que é chamada de área de risco Então tenha muito cuidado Nesse tipo De coisa O que você deve Por exemplo Na medida do possível Evidentemente É para Um pouco antes Da cidade Para que você saia Um pouco mais Um exemplo Por exemplo Aqui Quem vai para São Paulo Do Sul Para tudo aqui embaixo Apesar que ali também Estava roubadeira Miracatu Eu parava sempre ali No posto Amareli Na Resbitecurti Estava de São Paulo Quem vai para São Paulo Procurava ali O pessoal para Às vezes no Petropen Quando acha uma vaga Que não der lá Está meio seguro Porque não é porque O Petropen Não vai acontecer nada Já vi Falar de roubo de caminhão Ali no Petropen Mas Algum lugar Você tem que parar E normalmente A gente parava ali Perto do Pé da Serra Menos ali no Santa Rita Pelo amor de Deus Não sei como está Aquele lugar ali Mas na minha época Olha Era terrível Era terrível Terrível Terível Cabelo está meio Murchado aqui Acabei de tomar um banho Mas semana Eu vou dar um jeito E Então o que acontece Procurar Se distanciar O máximo possível Da cidade grande E Quando você sair De base De posse Da informação Que você já pegou Do cliente Você pega Por exemplo A gente saia ali Eu estou dando um exemplo Só Saia ali debaixo De Miracatu Achava um posto seguro E parava Saia de manhã cedinho Tipo Três horas Quatro horas da manhã Para chegar no cliente E não precisar ficar parando Perto de São Paulo É um exemplo Isso em Salvador Isso em Belo Horizonte Para você ter um cálculo Para você chegar E ir direto Muito cuidado Ao chegar nessas empresas Tem muitos caminhos Que são roubados Na chegada De empresa Por falta de informação Tem que ficar guardando Lá fora Apesar que eu sempre Pensei de uma forma Existem os lapsos Dali que acontecem Entre um roubo de carga E outro E existe a tal Da carga pedida Quando a carga pedida Meu amigo Não adianta Carga de pneu Carga coisa Os caras vão buscar mesmo Vão dentro da empresa Fecha todo mundo Não tem jeito Um fato Que se aconteceu comigo Quando eu trabalhava Na empresa Tegon Valente Lá de Rio Grande do Sul Que tinha uma filial Ali em Guarulhos Hoje parece que é Quênia Que passou Que era do Gerente do Odair E ele tinha Um dois, três caminhões Não sei como que ficou Acabou ficando Quênia A Tegon Valente Tive uns problemas Com a Receita Federal Tinha caminhão Dublê Não sei o que lá Uma época aí Mas foi uma Era a Etis Não Essa aí era outra Era uma grande empresa E acabou Sei lá Não sei Ainda existe Eu acredito que existe Mas tem pouca coisa Puxava muito vinho Do sul pra cá E ali em Guarulhos Eles tinham Um grande terminal ali De distribuição De carga e coisa E certa vez ali Os caras invadiram lá Eu tinha ido jantar Tinha ido jantar E não vi a situação em si Mas um companheiro nosso Que tava lá Contou Ele também tinha ido jantar Só que ele voltou Um pouco antes Não sei o que E tá Tinha que entrar na portaria Tinha guarda armado Tudo porque Era um grande conjunto ali De distribuição De tudo que é tipo de produto E tinha muito Carro de escolta Esses carros que fazem Escolta de carga Normalmente quando você sai Desses lugares A nota fiscal fica com a escolta Você só vai com a carga Porque dificulta um pouco Pro ladrão Trabalhar com a mercadoria Sem nota Mas Então Às vezes daí Eles vão te entregar Eles iam entregar A nota Embaixo Perto do posto 165 São Leopoldo Descendo quase A Serra de 90 Saindo de São Paulo Pro sul Quando a gente pegava A carga ali Os caras entraram lá Dominaram tudo Tudo Gerência Já era de noite É Pessoal tinha ido jantar Tomaram conta O cara tomou conta Da portaria O ladrão Tudo E esse meu amigo Tava vindo lá Pra entrar na Na empresa Tinha ido jantar Vinha ele com a camisa No ombro Calor Barrigo mudão Chacoalhão Chegou na portaria Lá Ali é muito comum Você via muito Segurança Andando armado Ali pra cima Pra baixo Principalmente Pessoal de escolta Então não chamava A atenção Esse fato de Você ver alguém Com a arma ali dentro Devido ao Trânsito De escolta As armadas E ele tentando Daqui a pouco O rapaz perguntou E você aí Tá indo aonde Tá indo jantar Tô vindo da janta Aí o cara Chegou batendo Faz favor Vai Lá pra dentro Daquele baú Lá né E o cara Bateu com a arma Nele E ele virou Assim Deu um tapa Para com essa porcaria Essa brincadeira Aí rapaz Tá bom Achando Que era um Segurança Fazendo zoeira Com ele Um guarda de escolta Rapaz No que ele virou Ele deu um tapa Assim na Para com essa bosta Vira essa merda Pra lá E bateu Assim Continua dando O cara Ligou perto E chamou Aquela Aquela arma Do lado Da orelha Dele Por trás Assim Já abriu Um taio Rapaz É um assalto Rapaz Vai pra dentro Do caminhão Se não quer Morrer Aí foi lá pra dentro Já tinha uma galera Lá Tinha uns 20 Lá dentro Preso E fora Os que estavam Mas era grande Não era uma Empresinha pequena Não Era ali Encostava Quero ver Acho que 30 caminhões De um lado E 30 caminhões Do outro Carregando Descarregando Era um fluxo Muito grande Ali Quem mora Na região Conhece Ou talvez Até lembre Uma vez Caiu um helicóptero Ali bem pertinho Lá Que estava O roscou Nos fios Lá Bem pertinho Do restaurante Onde eu Estava jantando Então o que que acontece Os caras entraram É carga pedida Não tem jeito Não roubaram lá A Samsung É lá em Campinas Se eu não me engano É carga pedida É carga Que gente que está lá dentro Passa as informações São vendidos Com opção Então esse tipo de carga É difícil você se proteger E normalmente Quando é uma quadrilha Muito organizada Elas não fazem muita Sacanagem com o motorista Eles simplesmente Querem a carga Não querem complicação Não querem mexer Com a vida de ninguém Nesse caso Lá em Guarulha Até uma moto Do rapaz Que carregava Caminhão lá Eles levaram No outro dia O cara ligou A quadrilha Alguém da quadrilha Ligou e disse Olha A sua moto Está em determinado posto O documento Está debaixo do banco O tanque está cheio Nós não queremos Coisa de gente pobre Queremos coisa Que já está no seguro Que está tudo certo Savá E normalmente Esse Desculpa Falei Savá Em francês Savá quer dizer Tudo bem Em francês Para não ficar no ar Esse Savá Às vezes Está aqui Começa a falar Em francês Começa a pegar O hábito De algumas palavras Então Acontece que isso Às vezes É muito comum Eu graças a Deus Nunca fui assaltado Nunca tive Esse desprazer Já vi assalto Mas nunca fui assaltado Já vi colega Do lado Se assaltado Um exemplo É o meu amigo José Da Adorno mesmo Estava ali no posto Que sai de São Paulo Para ir para o sul Na Resb Tem o posto Panterão E logo na frente Ele tem um posto Que é desativado Mas tem um restaurante A gente parava ali Para jantar E era uma opção Para dormir Às vezes Quando a serra Estava congestionada Mas esses ladrões De gabine Nóia Que quer pegar Roubar celular Roubar rádio Essas coisas Eu nunca tive Esse desprazer De ser assaltado Em toda a minha vida Lá No caminhão Trabalhando Lá em Porto Real No Rio de Janeiro Ali perto da fábrica Da 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 Citroën Da Peugeot Volks Da Man A gente puxava a bobina Para lá Eu estava jantando No restaurante E o cara Entrou Duas pessoas lá Assaltaram o restaurante Só que eu estava bem No fundo Restaurante grande No posto Ola No lado direito Da Dutra Sentido Quem veio para o sul Os caras deixaram o carro No outro lado Da Dutra Atravessaram a pé Foram lá Assaltaram o restaurante Tinha um rapaz Da Escolta e Guarda Comprando cigarro Ali Inclusive estava pegando cigarro O carro da Escolta e Guarda Estava lá No posto Não sei Mais um pouco Afastado Levaram a arma Do rapaz Pegaram cigarro E eu fiquei um pouco Com medo Porque eu estava Com o celular Recém comprado Era um Acho que era o Galaxy S5 Que eu tinha Estava em cima Da mesa Assim E ele estava Lá longe Sem a questão Dos Era um salão Grande Não tinha muita gente Estava eu Tinha mais um Casal comendo Uma chuletinha Lá no canto E mais um rapaz Tomando um café No balcão Ele chegou Apontou a arma Anunciou o assalto E mandou todo mundo Ficar quieto E eu queria achar um jeito Eu peguei aqui assim Eu estava com a garrafa D'água aqui Aquele garrafão D'água aqui Em cima da mesa E o que eu fiz Na hora que ele Deu um vacilo Assim Eu derrubei o telefone Em cima do meu pé E botei o pé Em cima Assim E ele olhou Ele viu lá E você rapaz O que que foi Eu falei Não, não Estou fazendo nada Só estou pegando Garrafa d'água aqui Fica quietinho Senão já leva um tiro Na cara também E eu fiquei quieto Aí eu consegui pegar E botar o pé Em cima do celular Se ele vier na mesa Ele não vai ver nada Porque eu não tinha Levado dinheiro Normalmente Gente Outra coisa Quando você for Para ir em restaurante Não leve Carteira cheia de dinheiro Procure sempre Deixar sua carteira Guardada Escondida Em algum lugar Dentro do caminho Leva o suficiente Para você pagar A janta Alguma coisa Procure sempre Elevar O documento Estritamente Só o documento necessário Não fique levando Aquela montoeira De cartão de banco Aquela montoeira Disso Montoeira de quilo Daquele outro Leve só o necessário Leve só o necessário Com você na viagem Só o que você vai passar Carteira de habilitação Que hoje é válido Até como identidade E não há necessidade De você levar Um monte de coisa Dinheiro Procure espalhar No caminhão Em alguns pontos Diversos Se você está com Bastante dinheiro Para pedágio Para descarga E etc Procure sempre Deixar em lugares Um pouco afastado E quando sair Descer do caminho Procure levar Só o dinheiro Suficiente Para você comer Isso é muito importante Então gente Partindo já lá Do princípio Lá no começo Procure fazer Uma programação De viagem Em que você Não precise Ficar parando Nessas Esses lugarzinhos Assim De cidade Já no centro De cidade Borracharia Até mesmo Ruas Estreitas Escuras Isso é muito perigoso Procure fazer Uma viagem Tranquila Dentro Desses princípios Que você Vai ter Um bom Descarregamento Uma boa Descarga Seria grande Infinidade Falar sobre isso Horas e horas Só que como é o primeiro Vídeo no princípio Eu quero saber Se vocês estão gostando Se vocês gostarem Desse tipo de informação Eu posso fazer mais vídeos Mostrando para vocês Algumas coisas da vida Como que é mais ou menos Até eu não sei Fazer muito bem Assim no começo Narrando dessa forma Mas Estou tentando A gente sempre vai Procurando melhorar Quando eu vejo Vídeos meus Lá nos primeiros vídeos Eu choro Dá vontade de me matar Essa aí é péssimo Os vídeos Então A gente sempre procurando melhorar E tudo isso Parte de vocês Se vocês Querem Gostar Das informações De esse tipo de informação É importante para você Que está iniciando Como trabalhar com caminhão Uma coisa Fala para mim no vídeo Fala Olha Fala sobre tal coisa Fala sobre tal Determinado assunto E você achar interessante Eu faria outros vídeos Explicando algumas coisas a mais Nesse sentido Planejamento de viagem É importante Então Presta atenção Onde você vai parar O posto que você vai parar Procure informações Sobre aquele posto Procure quando você parar O posto Não ficar trancado Com o caminhão Se você for sair de madrugada Você vai sair 3 horas da manhã Procure ficar em um ponto estratégico Para não trancar ninguém E não ser trancado Procure a informação De que horário Você tem com você sair Que não é perigoso Para você chegar Direto e indireto Para o cliente Ligar para o cliente É muito importante Essa informação É importantíssima Para você fazer Uma entrega tranquila E uma E um carregamento Tranquilo É fundamental Perdão A gente não perde Tanto tempo E tem um É uma forma Melhor de você Poder Nossa gente Eu vou espirrar Me desculpa E opa Nossa Deixa eu achar um lenço Agora aqui Então gente É muito importante Esse tipo de coisa Para você não se embaralhar Quando você for fazer A descarda Outra coisa Que eu acho Que é interessante O pessoal Que inicia Está falando É O cuidado Redobrado Quando você está É Próximo Das capitais Evite parada Evite Conversar Evite Informações Evite Tudo que você puder Evitar Porque o ladrão Ele é muito estratégico Eles Tem lugares Que eles Eles passam com moto E um ferrinho Comprido E arranca a mangueirinha Do rodoar Aí você Lá dentro do parelho Pipi Você para lá Para ver E é assaltado Outra coisa Não confie Em parada De pedágio Pelo amor De Deus Pedágio Não é Polícia Eles não estão Nem aí Para você Se você for assaltado Um exemplo É aquele pedágio Quem vai do sul Para São Paulo O último pedágio Lá em cima do morro O que eu conheço De gente Que foi assaltado Ali Porque Ah tem luz Está claro Tem espaço Vou parar ali Bater pneu Alguma coisa É assaltado Não confie Em parada De pedágio Eles não estão Nem aí Meu amigo Saiu correndo Lá para o pedágio Gritando Está sendo assaltado O guarda Correu com ele Para dentro Eles não estão Ali preparados Para esse tipo de coisa Não confia E os ladrões Sabem disso Que o caminhoneiro Para ali Chegada em cidade grande Não há possibilidade De parar Faça tudo Para evitar Parar Na entrada De cidade grande Tá bom Se você gostou Desse vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha para os seus amigos E guarde informações É muito bom Eu passo isso Porque eu vivi isso Dia e noite Todos os dias Durante muitos anos E eu sei o que eu estou falando Tem muita gente Que lê revistinha Vê vídeo no Youtube Faz uma cópia E se diz experiente Na estrada Mas eu não Eu vivi isso Todos os santos dias Então eu tenho Eu tenho licença Para falar isso Sobre isso E experiência Se você gostou Fala para mim No comentário E diz Se vale a pena Fazer vídeo assim Passar essa informação E se você é experiente Tem bastante informações É um caminhoneiro antigo Como eu Ou até mais que eu Que eu não sei tudo Todo dia eu estou aprendendo Deixa o seu comentário No vídeo Fala sobre isso Fala o que você passou Alguns lugares de perigo Algumas coisas assim Pode comentar É bom Vai ajudar outros companheiros Tá bom galera Obrigado Espero que vocês tenham gostado Ah Se você gostou Fala aí Que daí eu vou fazer Outro vídeo aí Para vocês curtir Posso falar várias vezes Sobre isso aí E ainda tem mais informações Que eu não passei Outra coisa Quando você for sair De um posto De manhã Nunca saia de imediatamente É praxe É como escovar o dedo Lavar o rosto Dá uma volta Num caminhão Sempre Passa em volta Olha por baixo Bate pneu Que tiver que bater Dá uma geral na carga Dá uma olhada A ver se não tem nada Isso é sagrado Tá bom Dá um joinha no vídeo E diz aí se você gostou Se você quer mais vídeos Desses tipos de assunto Beleza Não esquece Se inscreve ali Clica ali no vermelhinho Embaixo É bom pra nós É bom pra você Vai ter mais sempre vídeo Informação Comenta Compartilha Com quem tem pouca experiência De estrada Eu tenho experiência Eu posso passar isso pra você De graça É só você clicar ali E clica no sininho Vai sempre receber notificação O meu canal ultimamente Ele tá muito diversificado Tem coisa de paisagem Sobre a minha vida pessoal Sobre tudo Então sempre tá tendo Alguma coisa diferente E não é fácil Fazer um vídeo Todo dia Como eu faço Beleza? Então me recompense Dê um joinha Que eu quero ver Se esse vídeo vai bombar Beleza galera? Um abraço Fui Tudo de bom Tchau Tchau